Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre teu O que o corpo faz, a alma perdoa Tanta solidão, quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu vendo que eu vivo sozinho não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei O som foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que a gente se perde depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando em teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém mas é você que eu amo Você que eu amo Hoje eu vou trazer cartório pra internet E quando eu tiro a dedicação Eu vou trazer a dedicação Eu vou trazer a dedicação Hoje eu vou trazer a dedicação Eu vou trazer a dedicação